Essa beleza natural? Mas antes eu quero pedir pra vocês deixarem aquele like gostosinho no azeite pra vocês assistirem o canal, beleza? Então vamos lá! Bom, gente, primeiramente eu começo com as sobrancelhas e com o olho porque às vezes eu faço um olho mais brilhoso, com glitter e cai tudo vai parecer que ele expanda, né? Não dá! Então eu faço a sobrancelha e o drenado Dessa vez eu vou fazer um drenado e um esfumado marrom sem nenhum segredo, é só pegar o marronzinho e esfumar Eu não vou mostrar aqui pra vocês porque o vídeo vai ficar longo demais Então eu volto, vou fazer e volto pra vocês Se vocês quiserem o tutorial disso, de como eu preparo minha sobrancelha, faço o drenado é só deixar aqui nos comentários Mas deixem mesmo, viu, gente? Que se tiver bastante comentário eu trago o tutorial deles, beleza? Então já volto Agora com sobrancelha Ela tem sobrancelha, é ela Aquele toquinho, gente, furou isso Obrigada, lápis Aí eu fiz o drenado também, o esfumado Nada muito tchan Mas não vou usar os títulos postizos, gente Porque eu tô fazendo uma make mais do dia a dia Tranquilinha, sabe? E também fiquei esquecido Mas enfim, não vou usar Primeiramente, eu queria deixar bem claro pra vocês Que antes de tudo O ideal é você lavar bem o rosto Independente se tem mancha ou se não tem Principalmente quem tem, né? Deixa o rosto bem limpinho, gente E não esqueça de passar Passar? Passar? O protetor solar É muito importante Mesmo se não for fazer maquiagem Se não for sair Se não for sair Se não for ficar em casa Só a luz A luz da... A luz Mancha o rostinho Então eu uso Mesmo se não for sair E também tá me ajudando muito A clarear um pouco as manchas Eu uso o protetor solar da ROC Fator 30 E é muito importante, gente Nunca esqueça de passar o protetor solar E o segredo Pra esconder essas manchas lindas É a base Você tem que passar uma base Que tenha muita cobertura A cobertura tem que ser alta Não adianta nada você passar uma base Cobertura média Cobertura baixa Um BB Cream Que não vai subir, gente Então eu aconselho Recomendo vocês a usarem Essa da Tracta Essa aqui é um rebocão puro, gente Um rebocão de qualidade E a da Mary Kay também Ela fica bem natural E fica sequinha É muito boa essa E também a da Ruby Rose Eu não tenho ela aqui Porque eu comprei uma escura pra mim E não acho Mas é da minha cor Então Eu vou estar usando a da Tracta Quem usa a da Tracta Sabe que ela é muito oleosa, né? Então pra disfarçar a celulisidade E tirar a celulisidade Eu uso o Laces de Magnésia Que dá bem suzinho, por sinal Vocês devem estar se perguntando Ô, Laces de Magnésia? O que é isso, Fia? Laces de Magnésia, gente Serve pra secar o rosto E fazer a base durar mais também Então eu passo Laces de Magnésia Todo o rosto E depois eu passo o Primer O Primer que eu vou estar usando É esse da Ruby Rose Studio Perfect Que tá acabando também, gente Alguém me dô uma maquiagem? Que não tá vendo mais, não Nem verba pra comprar Então eu vou passar aqui, gente E acompanha aí Passei Agora eu vou esperar secar E eu passo o Primer Belezinha? Pronto, gente Tá seco Ela não é com Jackson Ela Olha como que fica, gente Fica muito estranho Vamos passar o Primer, né? Pra secar Sair esse branqueira Do rosto Tá o Primer que tá acabando Nem sai mais nada Bem pouquinho que passa, viu, gente Não precisa passar muito, não Bom, gente A base eu uso com Bicel Kabuki Bem durinho Que ele ajuda a base A absorver melhor no rosto E ficar aquela coisa mais top Mais bonitinha Então eu vou passar em todo o meu rosto Tchau 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 Pronto, gente Vocês viram que uma camada Já cobriu tudo Tudo Eu fico impressionada com essa base Agora eu vou pegar essa esponjinha aqui, ó Que não é livre ainda Eu não tenho dinheiro pra comprar E vou dar uma batidinha Batidinhas no rosto Ah, gente Eu passo o pincel Dando leve batidinhas, tá? Não passando, não E eu vou passar de novo Pra dar Dando batidinhas Pra absorver mais ainda A mão toda cheia de leite de magnésio Deus me defende Bom, agora o corretivo que eu uso Eu uso esse da Tracta Que eu não consegui tirar esse papel aqui Gente, como que tira? Não dá Eu uso esse Ele é cor escura E ele é bem bom Porque ele é mate E fica bem topper Eu uso essa esponjinha aqui, ó De queijinho Que tá suja, né? Ou eu uso também Um pincelzinho Que ele é cabuque pequenininho Assim, ó Mas hoje eu vou usar a esponjinha mesmo Aí eu faço um Triângulo E vou esfumando Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 A marcação que eu faço no nariz não é pra afinar, é pra dar aquela sombra, porque tá bem sem sombra, sabe por causa da base? Então eu dou outra sombra, não é pra afinar não, tá gente? Agora é a vez do blush, né? Agora é a vez do blush, né? Pra deixar a gente bem saudável Eu uso esse daqui da Dylos, maravilhoso, gente, de verdade Ele é da cor, essa cor? Olha essa cor A cor dele é beterraba Eu aplico com o pincelzinho, faço clarinha, biquinho e aplico A pressa que deu uma chinelada na minha cara, eu venho com o pincel do pó e tiro um pouco do excesso Pronto, fica bem bonitinho, né gente? Agora o iluminador, nosso queridinho da vida, né? Eu uso, e sempre usarei Esse aqui da Belly Angel Ele é um... Nossa, gente, puta que pariu É muito lindo, é muito topper E eu uso Olha, tava aqui na minha cara A vassourinha aqui E pego E aplico aqui no narizinho, aqui em cima E em cima da sobrancelha E aqui na boquinha também Prontinho, gente, a nossa pele Eita, tá pronta E vou passar o rímel também Eu uso esse da The Colossal, da Maybelline Pra dar o tchanzinho, né? Prontinho E o batonzinho Eu vou usar esse aqui da Avon Na cor Malva Olha que bonitinho Pra combinar com a blusa Eu brigo bem pouquinho Pra não ficar muito marcado E depois eu vou Arrumando E pronto, gente É outra pessoa? Talvez Tá pronta Nossa, gente Tô impressionada Porque toda vez que eu passo Tô impressionada Que sai tudo as manchas Olha como que fica E esse iluminador Gente, já quero Com a minha vida Cadê as manchinhas, bebê? Só falta passar aqui agora, né? A louca Então, gente É isso O vídeo fica por aqui Peraí que eu vou soltar o cabelo Que eu tava esquecendo E já volto Tá bom? Bom, gente Eu só soltei o cabelo Cabelo tá murcho? Cabelo tá murcho? Mas é porque eu lavei ontem Mas vamos seguir a vida feliz, né? O vídeo ficou por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não esquece de deixar aquele like gostosinho no azeite Comentar o que achou E se inscrever no canal se não é inscrito E se gostou Tem alguma amiga que tem muita mancha Que quer esconder Compartilhe, tá bom? Compartilhe aí pra ajudar a gente E, gente Se vocês quiserem Comentem aqui embaixo Se vocês quiserem Um tutorial de sombra Que eu gosto muito de fazer sombra Inventar sombra Colocar brilho E tudo mais Então comenta aqui embaixo